Eu acho que agora, cada vez mais, os treinadores passam mais tempo corrigindo isso e sempre mostrando, até a análise de desempenho, esse lado do futebol que acho que evoluiu muito na última década, acho que não sei na sua carreira o quanto você pegou, como foi a evolução disso, eu fiz muito a parte de análise de desempenho, e acho que para os laterais era a parte que a gente mais entregava material do adversário, para ver essas características de quem ele ia marcar, como conduzir a bola, como driblava, etc, queria que você comentasse o quanto isso aconteceu, como acontecia antigamente, tipo, dos treinadores só falando ou mostrando vídeo, se isso na sua passagem durante os anos na seleção e no Milan, mais no final de 2007, 2008, já teve uma mudança grande, e se você tem acompanhamento como os clubes fazem isso hoje, o quanto você acha que isso ia te ajudar mais, tendo essas informações mastigadas, detalhadas, de como o adversário que você vai enfrentar, tipo, pode... Eu acho que eu não sou a pessoa ideal para falar disso, não, porque na minha época era ver o vídeo, eu estudava muito o cara que eu ia marcar, e eu não tinha ninguém para passar para a minha análise do cara que eu tinha que marcar, a responsabilidade é minha, eu tenho que saber o que eu vou fazer dentro de campo e quem eu vou marcar, Por exemplo, eu ia marcar o João Paulo, eu via 5, 6 jogos do João Paulo, os 5, 6 jogos e o último jogo do João Paulo, quando foi? Um mês passado? Eu quero ver o último jogo que ele jogou, quando foi? Dois dias atrás? Eu quero ver o último jogo que ele jogou dois dias atrás, eu estudava eles aqui, ó, vendo uma hora, porque se eu pegar um scout e escrever, o cara dribla para a direita, dribla para a esquerda, chuta com a direita, chuta para a esquerda, corta para dentro, vai para a linha de fundo, isso o cara é obrigado a saber. Não, isso eu acho muito legal. O cara é obrigado a saber, não tem, cara, o cara vai chegar para mim e vai dar mastigado, legal, ô Cafu, amanhã você vai marcar o Thierry aí, tá aqui, ó, ficha técnica do Thierry aí, legal, bonita essa ficha técnica, hein, agora você pega e leva a minha lá para o Thierry aí. Uma vez o Ancelotti falou assim para o Ronaldo, Ronaldo, você sabe quem é o zagueiro do Verona, por exemplo? O Ronaldo falou, não. Você sabe quem é o lateral direito? O Ronaldo falou, não. Você sabe quem é o lateral esquerdo? Não. Você sabe quem é o volante? O Ronaldo falou, não. Você sabe que eles vão te marcar? Não sei. Agora, pergunta para ele se ele sabe quem é o Ronaldo. Eu vou saber, pô. Eu tenho que saber quem eu vou marcar, mano. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer dentro de campo. Eu acho que quando você leva isso aqui mastigado para todos os jogadores, primeiro você está criando preguiçoso. Isso já é um bom ponto. O cara não quer ter comprometimento, não quer ter nada, vai chegar dentro de campo, ó, tá bom, hoje eu vou jogar contra o Cafu, o Cafu ele corre, ele entra pela direita, ele faz o talho para dentro, ele cruza a bola cavadinha, ele bate falta. Ah, legal. Chegaram esse dia o Cafu jogar de lateral esquerdo. O treinador teve uma mudança tática, o Cafu vai jogar de lateral esquerdo. Estou morto. Eu acho que nós criamos preguiçosos depois que nós começamos a dar tudo de mão no lado para os meninos. Isso é um bom ponto. Eu sou um dos caras que talvez às vezes dá isso mastigado, já trabalhei em clube fazendo isso, isso é um bom ponto. Porque eu percebo isso realmente, Cafu, tipo, às vezes dá até uma vontade dos jogadores terem mais interesse, você fica quase pedindo. Eu vejo, é difícil saber o quanto, às vezes é coisa para inglês ver, mas jogadores do próprio City, Liverpool, vira e mexe em dia anterior em casa, tipo, sabe, estudando, aparece muito em vídeo de YouTube, assim, do canal do Manchester City, do Liverpool. Mas eu não tenho essa mesma impressão que muitos jogadores fazem exatamente o que você falou, essa lição de casa de você querer ver, de você ficar analisando como o jogador joga. Talvez, pelo que você falou, de a gente criar também esses hábitos para eles de sempre querer dar as coisas mastigadas. É um bom outro lado da moeda que eu acho que eu nunca... Ô, Tomás, mas eu acho que vai muito do jogador, né? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com o Lianco, o zagueiro, e ele... Isso, e o Lianco, ele contratou um analista de desempenho dele... É, Outliers, é uma empresa que eu conheço deles. Uma empresa, e o cara faz a análise do próprio desempenho que ele contrata. Aí é uma outra coisa, o cara é tão interessado em melhorar, que ele contrata uma empresa para dar esse suporte tecnológico, para ajudar ele, pô, no que eu posso melhorar para subir de nível aqui. Mas tem jogador que eu tenho certeza que recebe tudo mastigado do analista de desempenho do time, e nem olha aquele material. E não é porque é muito bom e está muito seguro do que faz, mas é porque já virou o preguiçoso do preguiçoso, né? Cara... Que foi, Cafu? Eu não preciso de ninguém para falar para mim o que eu preciso melhorar. Eu sei o que eu tenho que melhorar. Eu sei se eu preciso dar 10 voltas a mais, se eu estou mal fisicamente, se eu estou bem fisicamente, se eu estou cruzando mal, se eu estou batendo mal na bola. Eu pedi para o Mila, o Mila criou umas caixas de areia para treinamento específico. E aí eu falei para o preparador físico e o fisiologista na época. Então, vocês estão criando caixa de areia para jogar curta. Quantos metros tem a caixa de areia? Eu falei, é, uma metragem. Eu falei, o que o lateral vai fazer em uma caixa de areia? O lateral vai dar pique curto? Não. Quem vai dar pique curto? É o centroavante. É o zagueiro. Nem meia vai dar pique curto. Porque o meia tem que cobrir a zaga e tem que ir para o ataque. Para o lateral, o lateral é corrida longa. É ir para a linha de fundo, voltar com a mesma força que ele vai para o ataque, cobrir o meio, cobrir a zaga, ir na linha de fundo, cruzar e cruzar bem. Mas para isso, o lateral precisa ter força. Mas você entende que nem todo jogador tem essa capacidade também. Às vezes não é nem preguiçoso. Eu vou usar um exemplo, tipo uma Fórmula 1. Tem pilotos que sentam ali e falam para o mecânico, pô, eu preciso disso, disso no meu carro. Tem os outros que, meu, eles sabem pilotar. Você não acha? Eu acho que isso talvez seja uma característica muito elevada a sua que fez você chegar onde você chegou, né? Perfeito. Concordo plenamente com você. Só para concluir. Eu pedi para o preparador físico do Mila colocar uma faixa de areia na lateral do campo. E ele colocou em toda a faixa lateral do campo. 140 metros de areia. Então, enquanto os caras treinavam lá no curto, eu treinava aquilo que eu ia precisar. Ô, Cafu, eu acho que eu encontrei a maneira, porque semana passada eu passei pelo mesmo perrengue que eu fiz uma pergunta para o Fenômeno. E ele me deu uma resposta que, na hora, eu queria discordar e eu não sabia como discordar dele ali ao vivo. E a resposta que eu pensei depois é a mesma que eu vou te dar agora. você foi um dos melhores laterais da história. Então, eu concordo e eu acho que é normal para você pensar dessa maneira, mas eu vejo que alguns laterais, muitos, sabem executar as coisas que você pede para eles, só que às vezes eles não têm o raciocínio, eles não fazem as melhores decisões durante as partidas. E eu acho que é aí que pode entrar, por exemplo, que nem o Cássio comentou da empresa que faz com o Lianco, ou as analistas de desempenho para cada vez mais mostrar o atleta as decisões que ele está tomando certas e erradas durante o jogo, para ele cada vez mais evoluir. Eu estou falando de jogadores, talvez, de outras séries, etc. Eu acho que, para muitos jogadores, isso pode fazer muita diferença para chegar em um nível que, talvez, sem ajuda externa ele não teria. Eu acho que, como você foi um dos melhores do mundo, talvez sem ninguém fazer isso, para você seja mais fácil do que para pessoas que não tinham essa mentalidade. Você pode discordar, eu quero só saber a sua opinião. Discorda, por favor. Você já sabe que eu vou discordar de você. Você está falando, pode discordar, você já sabe que eu vou discordar. Cara, como é que um analista de sistema pode decidir a jogada que eu tenho que fazer dentro de campo? Não tem como. É impossível. Ele não pode falar para mim, seja corajoso, acredite em você. O medo de perder tira vontade de ganhar. O medo de acertar tira vontade de errar. Sim, mas, por exemplo, laterais que recebem... Ir para a linha de fundo, de dar um chapéu, de dar uma caneta, de fazer uma jogada diferenciada, cara, e esperar que um analista fale assim para mim, ô, você pode fazer essa jogada amanhã. Sabe o que você faz amanhã? Em vez de bater com a direita, você bate com a esquerda. E quando você chegar na cara do gol, você olha o goleiro. Se o goleiro estiver adiantado, você dá uma cavadinha, porque eu vi aqui na minha análise que você é capaz de dar uma cavadinha. Não dá, né? Sério, o que eu estou falando é, por exemplo, existem laterais no Brasil que eu gosto, que, por exemplo, tem uma mania de receber a bola numa posição de corpo que não deixa eles quebrarem a linha com sucesso no primeiro toque, como, por exemplo, os laterais topos do mundo fazem muito bem. De receber essa bola e na hora que está vindo a pressão, ele conseguir no primeiro toque e já conseguir quebrar a linha. Estou dando um exemplo de coisas que podem ser ajustadas quando você vai mostrando, tipo, no vídeo, posição de corpo e tomada de decisão que eu acho que pode evoluir o atleta. Eu entendi o que você falou. Mas isso aí, Tomás, eu já acho que é fundamento que o cara já tinha que ter aprendido na base, né? Ah, mas e aí? Se ele não aprendeu, você joga ele fora, então? Não, lógico não. A nossa base, hoje, não ensina mais fundamento. As nossas bases não ensinam fundamentos para os nossos meninos. Por isso que os nossos jovens estão vindo com esse vício, porque eles não têm tempo de treinar a base. A base hoje, a base de todos os times, e se eu tiver errado, vocês podem me chamar, podem me corrigir, por favor, eles não montam uma base pensando em dar fundamentos técnicos para os garotos. Ele monta a base pensando em conquistar título. E lucrar. Se você pega as bases desses clubes e fala, ah, você viu a base do Corinthians? Ganhou. A base de São Paulo ganhou. A base de Kenyon ganhou. A base de fulano ganhou. Quantos jogadores revelaram? Mas não está formando, né? Não está formando. Porque não está formando. Isso aí é um dos maiores destruidores da base hoje, Capulho. Eles não estão pensando em formar jogadores. Então nós temos que ter uma base. O Tele falava muito isso. Se você não tiver o princípio do futebol, que é o passe, o toque e a base, não adianta. Você pode ser o craque que for. Se você não souber passar a bola, acabou. Se você não souber tocar, acabou. Se você não souber se posicionar, acabou. Então isso vem da base. Mas a nossa base não te ensina isso, não é no profissional, que o cara vai aprender. Mas o cara tem que ter pelo menos noção do que ele tem que fazer dentro de campo. O cara tem que ter pelo menos noção do que ele tem que fazer dentro de campo. O cara tem que ter pelo menos noção do que ele tem que fazer dentro de campo.